Muro Deus, me tirou chica, mamê, te trai Que me tirou de lá, a rama, o coro Muro Deus, me tirou, foa, tiro, o caminho E abro o muro trai, onde está te atingou Muro Deus, me tirou chica, mamê, te trai Que me tirou de lá, a rama, o coro Muro Deus, me tirou, foa, tiro, o caminho E abro o muro trai, onde está te atingou Muro Deus, me tirou, foa, tiro, eu te trai Muro Deus, me tirou, foa, tiro, o caminho É oração, o convosco E aí Amém.